E aí galera, bom dia, bom dia A menina aqui, hein A menina em busca do São Bernardo Campo A pessoa começou a gravar que viramos coceira Uma alabança, passação na mão, na cara Tá doido Tá em condição uma coisa dessa, não Ai neném, baixo volando aí Agora sim Moço Olha, eu tô falando É coisa, velho, virou cesto Virou cesto Tá doido A menina aqui, velho Pedindo adeus Chegando, tô quase chegando em milagres aqui Ao passar ali no Poço Pena Forte, né Pedindo adeus que Não bloqueia, né, velho Não Não me segura lá, não tem nem a restrição Nada sem pagar, né Sem pagar eu tenho certeza que não tem, né Por parte da Na empresa Ai, velho Ai, velho, cê tá doido Mas depois eu vou mostrar esse carro pra vocês direitinho A gata amarela Vou ver se eu consigo filmar hoje, né Pra mostrar pra vocês Porque E... E... Vai pro Cider Vai 5,30 5,30 metros e 5 Cider E aí, agora Vou pegar a gata amarela, não Vou pegar a branca de neve E aí, só motivo, né Mas vou filmar direitinho pra vocês verem Rapaz E eu falando no vídeo anterior aí Que o cara tem que andar massa Andar massa Só que como anda massa, velho Chuva, chuva, chuva Cheguei de Mossoró, chuva Passei Mossoró, chuva Ai, beleza Parei ali no Poço Fiscal de Aracati Só filé Beleza Tem um talento de novo Tem um grau Limpei tudo bonitinho Lavei a frente do carro, tal São pretinho Chegando em Fortaleza Vou pegar a duplicada ali Chegando em Fortaleza 116 Chuva de novo Meu Deus do céu Até chegar no clima Já choveu a noite todinha Vou partar aqui todo breado E não tem nenhum talento Porque tá querendo chover de novo Peguei neblina Vindo de lá pra cá Chegando milagres aqui Aí vou parar ali no No Poço Que até aqui na dianteira Tá pertinho No Poço Magnolia Não sei se eu falo com os meninos Pra dar um talento lá Pago os meninos pra dar um grau Vou ver direitinho Porque Vai que eu mando dar um talento aí Só gasta em isso Chega ali na frente Antes do Pena Forte A pé de neblina De novo Chuva Que tá formato Tá vô Mas bora ver Se eu for dar um talento Eu filmo aí Pra vocês verem É nóis Tamo junto Aí galera Olha lá A gata amarela Olha com os meninos Pra dar um talento ali Olha com os meninos Pra dar um talento Nós estamos aqui nas rodas O pátiozão aqui Tá ficando bom Pena Forte Tá ficando legal Nada que finalizar Aqui tudo Vai ficar show É a gata amarela Aí ó Pra ver se os meninos Já tá aqui Mas eu acho que ainda Não encostou não Olha ela aí ó A gata amarela Não sujou muito não Mas tá feio aí ó Olha a situação do tanque Cê tá doido Hum Mas vai dar um talento Daqui a pouco Os jovens Vai dar um talento Só não é nesses estépicos Mas Olha lá os moleque É velha Vai dar o grau Esses caras faz mágica Olha o tanto de água Que gasta Tá Mostrando pros caras aqui Esses caras faz mágica Ó Não tá cheio não E aí lava meio monte de roda Viu Aquela ali já tá no grau Só falta secar Homem se joga Viu Aê camboia Depois do grau Só o pretinho do cara lá Que não prestou Digo passar o meu Os tanques não ficou tão legal não Mas tá bom Tá bom O pretinho meteu vibe Meteu lixo Ó Destaca Viu A lameirinha pintada Também destaca Viu Mandar um talento Aqui também Aqui na fila Da obra Chama Ó O gato Ficou gato no cu Viu Cê tá doido É coisa É coisa É coisa Aí está filé É mais adiantado Né Chama Hã E os pneus Será que trancou E aí Os pneus Será que trancou Chama Máquina Responde um do outro O robô Se tu Açada Se esfaça E procura Seu pote A multimídia Zona Tá Controlo das luzes De cima Do teto O carro Carro é massa Vem Bom mesmo Travar a porta Machina retrovisor Tal Vidros Aqui é daquele Farol de cima Se ele estiver desativado Assim Se dá sinal Aquele não vai Agora se ele estiver aqui Se dá sinal Aquele vai Agora sem ele Tá vendo Sem ele Agora com ele Fragou O câimbo Da Scania Normal O freio motor Da Scania Que veio pra aqui Véi Ó Ficou top Demais Ficou show Dois estais Filé demais Isso aqui Ficou top Porque era na bolinha No pé Aqui embaixo Pisava Aquilo ali É foda Agora é aqui Igual a Mercedes E a multimídia Zona é top Véi Já Pen drive Pen drive Auxiliar Aqui O Cartão de memória Com aquele Com aquele Como fala Adaptador O teto solar Ele tem A A pele Que puxa No caso De lá pra cá Ela ali A luzinha O carro mudou Demais Esse aqui Ele não vai ter A gaveta Mas se é só A bacana Aqui Ele tem Os repartimentos Aí dentro Aí tem Ali em cima Que tá até aberto Tem esse maleiro Aqui E esse outro Aqui O tacógrafo Tacógrafo Veio De fita Já não é mais De disco É filé Esse carro Veio show E aqui Tem uma bagunça Da poxa Gavetinha Essa aqui E tem Essa outra Aqui Que eu guardo As coisas Também Chama Que o coitinho Tá vendendo Tem de que Tem de goiaba Com leite Começado Amendoim Uva Abacate Dão de abacate É quanto? Só Ralf Valeu Valeu Boas vendas Pro senhor Chama Heladinho Zinho De abacate Eu tava falando Tem a Essa outra gaveta Aqui É show Pra guardar As coisas Colocar Minha carteira Aqui Também Depois Organizo Isso aqui Do sem parar Eu quero ler Esse fundo Aqui Eu ainda Não li Esse fundo Você tá Doido Eu quero Ler Por isso Que eu não Jogo O papel Fora Organizar Essas coisas Por enquanto Tá parado Esqueci A poxa Aberta Aqui Mas Malerzinho Tampar Tudo bonitinho Colocar Essa Toalha Aqui Mas organizar As coisas Tá ver A emoção Filé Tá vendo Ali é aquela gaveta Que abre lá Por fora Aqui As gavetas Que vinha pra cá Ela já não vem Ela fica aí Entendeu Filé Demais Eu não tirei O clássico Da cama Porque Não vai ser Eu que vou Trabalhar Com esse carro Vou falar Pra vocês Aí Fica foda Agora Eu senti falta Nesse carro O comando De Comando Da Multivídeo Lido o som Não tem Não Entendeu Mas Tá filé Aqui O cara Aperta Pra cima Já tá Programada Vamos por Uma velocidade Programa Aqui Pra cima É mais Pra baixo É menos Igual tem Aqui Do piloto automático Aí vamos por Tá programada A 85 O cara Vai Aperta Aqui Ele já foi Quer Liberar O piso Pé no freio Aperta No zero Aqui É filé Demais Esse carro É top Eu curti Demais O carro Curti Mesmo Pegar A bolsa E tal Expressão Né Filé Show Demais O carro A negócio Como fala Essa saída Zinha Dos Vos Aqui Tem Essa Tem Outro Aqui Ali Cadê Tem Uma De 24 Aqui Show Tem Aqui Pro cara Colocar Água Do outro lado Também Tem Outra De Uma De Entendeu E O Som Zinha Não Veio As Os Twiterzinhos Que Tinha Tinha Nas Colunas Ele Não Veio Não Mas O Som É Bom Do Mesmo Jeito Aí Tem Aquela Boca Ali E Aquela Ali Em Cima Vai Só Filé Vai Uma Apressada Ali Ah Meu Deus Que Céu Ele Vai Entrar Não Tem Condição Ele Tá Querendo Cortar Filo Não Eu Não Duvido Caminhoneiro Não É Bicho Que Se Mexe Mas É Nóis Aí Galera Dia De Que Dia De Grau Não Tá Lento Né Agora A carreta Ficou Limpa Dá No banho Na gata Amarela Tá Doido Ó Mesmo Assim Chegou Massa Tá Hendo A gata Amarela 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 Chegou Massa Nas pretinhas Também Ficou Tão Feio Não Dá Um talento Geral Dia de Grau Chegando Não Também Nada De Bonita Forma Né Eu Peguei Uma Infestação De Mosquito Na Estrada Que Não Tá Entendendo Não Olha É Fazer Faço Bastante Isso Aqui É Porque Eu Já Lavei Já Tirei Um Bastante Mas Tá Doido Vem Aqui A Situação Mas Não É Da Hoje Depois Do Grau Dado Depois Do Grau Dado Vamos Em Casa Né Vamo Em Casa Amanhã Eu Mostro Pra Vocês Como Que Volcar Ela Partiu Que Do De Amanhã Tem Mais Preca Pra Capaz Ai Partiu Casa Casinha Então Galera Mais Mais Uma Concluída Com Sucesso Graças a Deus Canhoto Na Mão O Carro Lavado Cheguei Aqui Tudo Em Paz Graças a Deus Só Filé Né Agora Bora Guardar Outra Tá Doido Esperava De O De Patrão Carro Massa Galera Esperando Um Colega Então galera Aguardando um colega aqui né Aguardando um colega chegar E aí pra não se jogar né Conhoto já tá na mão Eu vou falar pra vocês aí Conhoto já tá na mão e Aguardando uma volta Beijo patrão pra ver o que vai rolar O que vai fazer E por enquanto vamos dando talento no baú né Esse sujo no mundo que tá é ele Você tá doido Vamos dar um grau Tirar essa sujeira aí Olha Não tá lento né Graças a Deus a viajada foi massa Chegamos em São Bernardo do Campo Só o Todd, só o Filé Essa parada aqui né Isso aí é pra Me vou vir carregado de geladeira Vou vir carregado de geladeira Pra não ralar Mesmo que tenha as proteção Isopor sabe Mas Isso aí foi De não ralar Mercadoria De não amassar E tal Evitar Um impacto né Essas paradas assim Não ralar Não levar uma porrada E amassar facilmente Ajuda bastante É feio mas É bem Como se diz Tem uma utilidade Muito legal né A palavra não Chegou A palavra certa Que eu queria falar Mas é isso aí Vamos dar o grau no baú E é nóis Eu vou vir carregado de geladeira Eu vou vir carregado de geladeira